que bom que tu te conheceu pessoalmente a gente tem uma amizade só através das redes sociais já fizemos lives e nenhum trabalho muita gente me conhece a partir daquela entrevista então te agradecer muito o mandão do Neyland aí pessoal estamos aqui em São Paulo aqui na gravadora Águia Music e eu encontrei o meu amigo Jonathan Coelho eu morando muito, mas conhecemos pessoalmente finalmente né? nós já fizemos lives, vocês podem conferir aqui no canal tem um bate-papo muito legal quer saber um pouco mais da vida, da história desse garoto de apenas 21 anos e com uma história enorme já gravou com tantos grandes nomes hoje da música setanejada então, por exemplo aí e muito mais e no Youtube quase 15 milhões de visualizações graças a Deus temos uns vídeos lá dois específicos que já passou os dois milhões de acessos na TV Aparecida lá no programa Aparecida do Sertanejo inclusive a minha primeira apresentação no meio nacional e o segundo lá em Trindade com Maria Sertanejo ele também é bem executado um milhão de acessos eu fico muito feliz com essa audiência massista do pessoal né? você vê o talento que tem pelo carisma né? e chegando já já sua primeira plaquinha aqui no Youtube vai ter a primeira plaquinha de bronze mais de um milhão de acessos né? e o trabalho maravilhoso aqui do Neid né? fala desse novo projeto pra gente aí fala pro pessoal aí Esse é mais um projeto, mais um DVD, digamos assim, um projetório visual que a gente está fazendo em parceria com a Arga Music. Já são três trabalhos, somando dois CDs e um EP, e um DVD que está sendo lançado logo, logo também. E esse vai ser contado como o segundo DVD também, que logo, logo vai estar nas plataformas digitais pelo Brasil, e através da gravadora, na verdade, Brasil, Arga Music, do nosso amigo Leilano. E a gente está muito feliz com esse projeto, inclusive você pode assistir um pouquinho, está bacana, né? Estive aqui nos bastidores acompanhando, maravilhoso. Vale a pena vocês conferirem esse grande talento. E outra coisa, você teve a sorte de nascer no Planalto Verde Central, nesse chão, que é o peço de ouro da música sertaneja, então Jonathan Coelho e mais um de Coyaco que está explorado aí. E que você tem a sua juventude a favor, você está apenas começando a carreira, tem uma maturidade já, experiente, gravou com tanta gente famosa, como você falou, mas você está apenas iniciando a sua carreira, tem tudo pela frente, tem talento, tem carisma, né? E o trabalho maravilhoso que vem realizando aí, tenho certeza que nesse projeto novo agora, quantas músicas estão gravadas? 15 músicas. Isso. Em torno de umas 12, né? Você já está em todas as plataformas digitais? Já, sim. Você acessar é muito fácil, coloca Jonathan Coelho, da maneira que está aí na descrição, você joga aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, você pode baixar nossas músicas também, em qualquer lugar do Brasil. E no YouTube, se não for inscrito, a gente se inscreve no canal, se inscreve, Jonathan Coelho lá, deixa o sininho e as notificações já tinha para não perder nenhum vídeo. Jonathan Coelho é oficial. Jonathan Coelho é oficial aí para todo mundo. Brasil. Então, Jonathan, muito obrigado, cara. Prazer enorme. Com satisfação, isso aí é o cara, hein? É ele. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, um abraço. Sigam o Jonathan Coelho, conheçam o trabalho, você que não conhece ainda, ele já tem aí milhões de acessos, como eu falei, milhões de visualizações, mas vale a pena. Você que está começando agora, começa lá, pega no começo, que a história dele, apesar de idade, é grande. E vai decolar cada vez mais. Muito obrigado, muito sucesso, meu irmão. Muito bom. Valeu, pessoal. Um abraço.